Tapar os ouvidos à voz de Deus é um perigo. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura e em vindo o vosso terror eu zombarei. Provérbios 1, versículos 24 a 26. Aqueles que rebeldemente rejeitam dar ouvidos à voz de Deus, armam laços para seus próprios pés. Tapar os ouvidos à palavra de Deus e não atender ao seu conselho, rejeitar o seu ensino e não aceitar sua repreensão é criar uma tempestade sobre sua própria cabeça, é atrair tragédia sobre a própria vida. A esperança do ser humano está em Deus. Quando Deus é por nós, ninguém poderá prevalecer contra nós. Porém, se Deus está contra nós, não haverá escape para nossa vida nesse mundo nem no vindouro. Aqueles que viram as costas para Deus e desprezam sua bondade na hora de seu terror e de sua aflição, não encontrarão em Deus nenhum amparo. Ao contrário, terão seu pleno desamparo. Não há nada mais perigoso para o ser humano do que Deus entregá-lo a si mesmo para receber o que deseja, para colher o que semeia, para sofrer as consequências de suas próprias escolhas. Não há nada mais arriscado para o ser humano do que Deus lhe virar as costas. Quando Deus se ausenta, o que resta é escuridão, desespero e morte. Quando Deus deixa de reter sua ira e passa a manifestá-la, o que sobra é a ruína irremediável. Quando Deus se ri do seu trono, o pranto inconsolável se instaura na terra. Não tape seus ouvidos à voz de Deus. Abra seu coração para obedecê-lo. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Um grande abraço. Deus te abençoe. 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 Amém.